Olha a imagem, rapaz de moto, dois, eles vão dar o bote no motorista de aplicativo, né? Ó, ó o motorista de aplicativo, sacou que ia ser assaltado, ó o que o motorista de aplicativo faz, ó. Já jogou o carro, ó, ó como é que aparece a moto ali, ó. Aí você fala, o motorista de aplicativo derrubou os caras da moto e vai embora. Não vai não. Ele falou, pera um pouquinho, esses caras queriam me roubar? O motorista volta pra atropelar os dois bandidos. Olha os bandidos correndo, ó. Aí o motorista foi lá, deu a volta de novo. Detalhe, detalhe. Os criminosos estão armados. Ó, ele volta de novo, o cara tá escondido atrás da árvore aqui, ó. Os bandidos pegaram o cara errado. Os criminosos estavam de moto. Ó, o cara não sabe se corre, se fica. Ó, o cara do carro, o motorista de aplicativo tá só esperando, ó. Saiu, ele vem. Saiu correndo, ele vem. Ó, os caras tentando pegar a moto agora. Motorista de aplicativo tá voltando. Onze da noite. Ó, os caras tentando pegar a moto, ó. Escolheram o cara errado. O cara do aplicativo é tipo o Chuck Norris da pilotagem. Ó, os bandidos apontando a arma, o cara vem com o carro, ó. Ó, aí eles atiraram. Aí os caras falaram, o cara vai embora. Não vai não, ele vai voltar. Ó, contínuo, vocês estão repetindo a imagem? Não, é uma sequência só. O motorista tá procurando a vítima e ele quer. O motorista tá pegando... Procurando a vítima, não. Procurando os criminosos. Ele é a vítima. Próximo. O motorista tá repetindo...